Um evento importantíssimo acontecendo nesse momento, aliás, desde ontem, autoridades, empresários brasileiros, grandes nomes, estão reunidos no Guarujá, cidade no litoral paulista, para debater os principais desafios do governo eleito nos próximos quatro anos. Vamos até lá, ao vivo, Matias Brotero também tem informações para a gente, ele está acompanhando desde ontem, né, Matias, o que já aconteceu, aquele resumão do dia de ontem, a expectativa para o dia de hoje, querido, bom trabalho para você. Tudo bem, Stephanie, um ótimo dia para você, a todos vocês que nos acompanham. Foi um dia bastante cheio ontem de painéis, contou com a presença do governador eleito por São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, além também de Gilberto Kassab, presidente do PSD. Ontem, aqui mesmo, Tarcísio confirmou que Gilberto Kassab será seu secretário de governo. Houve quatro painéis ontem que trataram sobre diversos assuntos, desde o Pacto Federativo, trataram, falaram também sobre orçamento secreto, a respeito da PEC de transição, uma grande expectativa do andamento da PEC de transição ainda nessa semana. E a ideia do Fórum Esfera é justamente unir integrantes, autoridades, representantes da sociedade civil, mas também autoridades como parlamentares, representantes dos três poderes, para justamente discutir, para promover esse debate entre todos os atores da sociedade civil. E ao final deste seminário de dois dias, a ideia é elaborar um documento para que seja possível levá-lo tanto ao governo federal, ao governo que vai assumir a partir de janeiro de 2023, como também para os atores da sociedade civil, os representantes e empresários que atuam e devem atuar em parceria, em conjunto. Então a ideia é estabelecer o diálogo, a defesa do diálogo, essa ideia do primeiro Fórum Esfera aqui, que está sendo transmitido diretamente do Guarujá. Hoje também será um dia cheio, ontem eu falei que foram quatro painéis, hoje estão previstos cinco painéis neste seminário. O primeiro deles conta com a presença de peso, já o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e não chegou ainda, mas Emílio de Souza, deputado estadual pelo PT, que é um dos braços direitos do presidente eleito Lula, já está por aqui. Eu vi ele chegando agora há pouco, o doutor Roberto Calil, que é um dos médicos do presidente eleito também, está por aqui para este primeiro painel, que se tratará sobre o novo governo para 2023-2026. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, também estará presente. Isso tudo só no primeiro painel. Hoje, entre os outros painéis, estarão temas que envolvem também o Judiciário Brasileiro e contarão com as presenças dos ministros da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, além também de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, num último painel este sobre os desafios da economia e o desenvolvimento nacional. Haverá também o painel sobre o Judiciário no Brasil, equilíbrio e segurança, saneamento, o maior programa de inclusão social do mundo, segurança jurídica e constituição. Então, são vários temas que vêm sendo discutidos desde ontem, aqui no Fórum Esfera, que a gente vem acompanhando, trazendo para vocês as notícias, porque, claro, não são apenas as discussões, mas os resultados destes encontros, por exemplo, de ontem, entre Tarcísio e entre Kassab, no qual Tarcísio oficializou Gilberto Kassab como secretário de governo dele, disse que o anúncio será feito oficialmente a partir da semana que vem. Então, a gente vem cobrindo para vocês e traz ao longo do dia os principais temas abordados em cada um desses painéis e como estão as articulações políticas aqui no Guarujá, uma vez que aqui no litoral paulista, sim, representantes dos três poderes, além de empresários e da sociedade civil. Eu volto com você.